Transcrição e Legendas Pedro Negri Na capa do Estado de São Paulo, ministro que agiu contra críticos é nome de Bolsonaro para o STF. Isenção do presidente de indicar André Mendonça, advogado-geral da União, sofre resistência no Senado. O Diário do Litoral destaca, Lula e Bolsonaro têm empate técnico em São Paulo. Pesquisa Govinet Opinião Pesquisa mostra Lula com ligeira vantagem sobre Bolsonaro na disputa à presidência. Por fim, trazemos aqui a manchete do jornal A Tribuna. Região está acima do índice estadual com primeira dose. Santos e Itaéen puxam alta dos números na baixada. Essas foram as manchetes dos principais jornais da nossa região e do nosso estado, conforme falei. E por falar aqui em vacinação, vamos conferir os números da pandemia aqui no nosso telão. Boletim epidemiológico de 6 de julho, divulgado pela Prefeitura Municipal de Cubatão todos os dias. Até ontem, 14.416 casos estavam confirmados para a Covid-19. 216 pessoas estão recebendo acompanhamento da Vigilância Epidemiológica por suspeita de Covid-19. 15.813 casos foram descartados após o teste do Covid-19. morreram por complicações da doença e, até o momento, 13.860 pessoas já se recuperaram. No hospital aqui em Cubatão, estão sete pessoas internadas na UTI Covid, o que corresponde à taxa de ocupação de 47% à taxa diária. Já a taxa de ocupação média semanal é de 51,66%. Vamos conferir também como anda a vacinação aqui em Cubatão. Até o momento, 63.696 doses foram aplicadas, sendo que dessas, 49.579 foram a primeira dose, 13.375 foram a segunda dose e, até o momento, 742 pessoas se vacinaram com a vacina de dose única. Esses números correspondem a 38,2% da população cubatense, ou seja, 38,2% da população já se vacinou com a primeira dose ou com a vacina de dose única. E o assunto ainda é saúde. Uma emenda impositiva, adquirida através da parceria do vereador Alessandro Oliveira com o deputado Davi Soares, vai possibilitar a compra de novos equipamentos para dois núcleos de saúde aqui da cidade. O vereador Alessandro Oliveira conseguiu uma emenda parlamentar no valor de 150 mil reais através do deputado federal David Soares. Esta verba será destinada a dois núcleos de saúde da cidade. O CEP, Serviço de Especialidades Pediátricas, e o CAISB, o Centro de Atenção Integrada da Mulher. É agradecer imensamente ao deputado Davi Soares, deputado federal, pela sensibilidade de entender a necessidade de melhorarmos ainda mais a saúde da cidade. Veio para o nosso município uma emenda impositiva de 150 mil reais, onde será destinado para a compra de equipamentos, tanto no Serviço de Especialidades Pediátricas, como também no CAISB, referente à saúde da mulher. Só temos a agradecer a importância que o deputado dá à nossa cidade e vamos trabalhar para dar ainda mais condições para as crianças da cidade e para as mulheres do nosso município. Simone Tenório, diretora de Atenção Integrada à Saúde da Mulher, afirma que será importante esse apoio e o núcleo terá mais condições de cuidar da saúde das mulheres. É sempre muito importante o apoio à saúde e no caso aqui das mulheres, que é para onde está sendo entregue, esses equipamentos, vai nos ajudar a receber melhor nossas cidadãs, principalmente nesse local que nós cuidamos de gestantes em risco. Então é de suma importância, agradecemos e a população também ficará bem agradecida. Melhor assistência às mulheres que procurarem o CAISB, como explica Ana Célia, chefe de serviços. Essa verba é de suma importância porque vai garantir a aquisição de novos equipamentos para o nosso serviço, de forma que garanta uma melhor assistência ao nosso público. Muito bem. Agora são 11 horas e 42 minutos e nessa quarta-feira as temperaturas têm pouca variação e o tempo continua firme aqui na região. Confira os detalhes na nossa previsão do tempo. Nesta quarta-feira o dia amanhece nublado, com possibilidade para garoa e rajadas de vento ao longo de todo o dia. À tarde, o sol deve aparecer com mais intensidade. A temperatura máxima prevista para hoje é de 23 graus. A umidade relativa do ar tem variação estimada entre 54% e 90% ao longo do dia. E ontem foi dia de sessão ordinária aqui na Câmara de Vereadores e o Austin Luiz nos conta o que foi discutido nesta terça-feira. Confira. Na 15ª sessão ordinária realizada na Câmara de Cubatão, os vereadores rejeitaram o pedido de abertura do processo de cassação contra o prefeito Adhemar Oliveira por 12 votos. O parlamentar Fábio Alves Moreiro Roxinho votou pela abertura do processo de impeachment. O vereador Sérgio Calçados esteve ausente durante a votação e Alessandro Oliveira se absteve. O vereador Rafael Tucla apresentou vários requerimentos no horário reservado ao expediente, entre eles, para que o Poder Executivo estude a posterior envio à Casa de Leis majorando, no mínimo, o valor aos beneficiários do auxílio de R$ 400,00 para R$ 880,00. Uma gratificação aos profissionais de saúde para incentivar ainda mais esses heróis, segundo ele. e também cursos periódicos de profissionalização aos profissionais de orientação nesses tempos de pandemia. A possibilidade de auxiliar o servidor público na persecução de seus direitos de fortalecer a instituição em seus gastos com assistência médica e que os envolvidos olhem com carinho o Sistema Único de Saúde, o SUS, o ajuste no sentido de garantir ao munícipe combatense o acesso à universalização do SUS e que o Executivo estude e envie para a Casa de Leis projeto de lei instituindo o REFIS para o exercício de 2021. Devido à pandemia do coronavírus, o público presencial no plenário continua suspenso, como explica o presidente da Casa de Leis, o vereador Ricardo Oliveira Queixão. Devido à pandemia, deveito ao respeito também, devido ao respeito aos munícipes, né, combatense, nós deixamos aqui fechado e só alguns assessores que vêm, porque tem que, às vezes, fazer alguma coisa aqui para o vereador, então nós deixamos praticamente fechado. Bom, dois itens estavam na pauta da 15ª sessão ordinária, o projeto de lei do vereador Alessandro Oliveira que foi aprovado em segunda discussão e esse pedido de cassação do prefeito Ademário Oliveira que foi rejeitado pela maioria dos vereadores. A Câmara cumpriu o seu papel, aceitou a denúncia, colocou em discussão e foi reprovado. Agora será arquivado, né, presidente? Isso, nós rejeitamos porque, primeiro, ela já é servidora há muito tempo, ela já tem a chefia também há vários anos e, infelizmente, entrou com a denúncia contra o prefeito municipal, que, na realidade, ela é esposa, né, do vereador Alessandro, mas ela já é servidora, ela não é CEO, então não tem um porquê, não tem um fundamento, né. Então os vereadores rejeitaram principalmente por conta disso. 11 horas e 46 minutos e vamos falar de futebol. Uma parceria entre o Clube Unidos do Parque Fernando Jorge e a Associação Atlética Desportiva Cubatense vai beneficiar mais de 250 crianças. A iniciativa é apadrinhada pelo vereador Marcos Roberto Utinho e o José Mário Alves é quem nos traz as informações. O Festival de Futebol marca a inauguração da parceria entre a Associação Atlética Desportiva Cubatense e Clube Unidos do Parque Fernando Jorge. O vereador Marcos Roberto Utinho é o padrinho dessa união, que reuniu a diretoria do clube e a ADC. Agora, atletas terão à disposição a Praça Esportiva, onde ocorrerão as aulas, treinamentos e as competições da Escolinha de Futebol, que reúne mais de 250 crianças. Milton Alves, o Lira, diretor da AD Cubatense, falou sobre a importância da parceria com o Unidos do Parque Fernando Jorge e o apoio do vereador Tinho. Juntou com o Paulinho, que está aqui no Unidos hoje, aqui com a rapaziada, que estão as crianças aqui representando o esporte. A jovem está fazendo uma parceria com o treinamento aqui no Campo do Unido e vamos esperar para o futuro que venha mais gente para abraçar essas ideias, junto com o vereador Tinho. A gente está com 250 crianças aqui no projeto, o Paulinho está abraçando essa ideia aqui de trazer as crianças. Hoje aqui no Campo do Unido está vendo um festival para ver as criancinhas que estão aqui e a gente está querendo muito mais ainda para tirar as crianças da roupa, a gente precisa de crianças. E o futuro craque de Cubatão está tudo aqui, porque aqui em Cubatão tem muito moleque bom de bola. Jorge Correia Mendes, conhecido como Japão, que é diretor do Clube Unido do Parque Fernando Jorge, falou sobre essa parceria que está sendo construída e que irá beneficiar muitos jovens, não só de Cubatão, mas de toda a Baixada Santista. Essa parceria vai ser muito importante, não só para o Unidos, mas como para a cidade de Cubatão, para o nosso bairro Jardim Costa e Silva, e principalmente também para a Baixada Santista, porque a gente não pode deixar também de viajar as outras cidades. Para o Unidos vai ser de grande importância, fazer essa parceria com a gente, que já está perto de finalizar, e só tem a agregar essa juventude, que é da nossa cidade, igual eu falei, pode vir de outras cidades também, que vai estar o espaço aberto. E o Clube Unido do Parque Fernando Jorge sempre estará de porta aberta para o nosso vereador Tinho. Domingos Alves da Conceição, que é morador do Jardim Costa e Silva, falou sobre o ganho que essa parceria irá trazer, tanto para o Unidos do Parque Fernando Jorge, quanto para a Associação Atlética Desportiva Cubatense, e ainda com o apoio do vereador Tinho. A parceria com o vereador Tinho, dando esse espaço para a DC Cubatense, é a melhor coisa. E vai ser bom por isso, por quê? Vai ser uma área que vai ser sempre cuidada, porque não pode ficar as crianças numa área que não seja bem cuidada, e ainda por cima é secada, vão ser bem cuidados, vão ser bem protegidos, porque tem alguns campos na cidade que não tem nada disso. É aberto. Aí, assim, a pessoa que usa droga está assistindo eles jogarem, entendeu? E um campo fechado, para a juventude é muito bom. Isso daí é muito bom, muito bom mesmo, independente de qualquer coisa, o Nidos fez uma coisa boa, e o Tinho também. Então, e o ADC Cubatense, mais ainda, porque você vai ver o que isso daqui vai dar. Vai encher de criança, porque hoje a juventude só quer saber de futebol. esporte. E o esporte, quem não queira, ocupa o espaço e tira as crianças das drogas. Já o vereador Marcos Roberto Silva, o Tinho, que é padrinho dessa parceria entre o Nidos e a ADC Cubatense, falou sobre a iniciativa de construção dessa parceria, que irá, mais que formar atletas, transformar as vidas de crianças e jovens da cidade de Cubatão. Essa é a nossa ideia, né? É cada vez mais fomentar o esporte da nossa cidade. Então, estamos buscando essa parceria, viabilizando, né? As possibilidades da gente dar início a essa parceria, a essa escolinha, que até porque hoje o bairro necessita de trazer melhorias para o bairro, para a cidade. E aí, essa é a nossa obrigação, estando vereador, fazer com que isso aconteça. Então, estamos conversando, estamos estudando, já tivemos duas reuniões para tratar desse assunto e aí faltam alguns detalhes para que a gente concretize de verdade essa parceria que vai ser importante, não só para a nossa cidade, mas também para as crianças, que esse é o nosso objetivo, de fazer com que a gente tira a ociosidade das crianças e tirar essas crianças da rua. pode ver que nós estamos aqui hoje no início num festival onde outros times de outras localidades da região, de outros bairros, está presente e é essa a nossa ideia, fazer com que não só a criança do bairro, mas que a gente atenda toda a cidade, até porque hoje o maior meio de inclusão e mais barato é através do esporte. por isso que estamos tentando viabilizar essa parceria que o nosso objetivo principal não é nem formar o atleta e sim formar o cidadão. E falando em futebol, ontem pelo Campeonato Brasileiro o Santos venceu o Atlético do Paraná. Acompanhe os gols. O Santos venceu o vice-líder do Campeonato Brasileiro ontem na Vila Belmiro e subiu na tabela. Marcos Guilherme abre o placar para o time Peixeiro. Canessim aproveita o cruzamento e empata o jogo 1 a 1. E que infelicidade Zé Ivaldo marca contra final Santos 2 Atlético do Paraná 1. Com esse resultado então, o Santos agora tem 15 pontos e vai enfrentar o Palmeiras no próximo sábado. Dessa forma encerramos o Primeiras Notícias dessa quarta-feira voltamos às 18h15 com mais informações. Um ótimo dia para você. Inscreva-se Obrigado.